Eu tenho certeza que você quer ser o melhor professor em 2023, então eu tô aqui pra te dar algumas dicas de como se tornar o melhor professor em 2023 para os seus alunos. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Débora Marques e hoje eu vou compartilhar algumas dicas com você de como você pode ser o melhor professor em 2023. Nós sabemos que o cenário da educação no Brasil não é tão fácil, um cenário tão lindo não, igual a gente vê nos filmes, né? Não é um cenário simples. Isso porque nós somos pouquíssimos valorizados e a gente tem muitos obstáculos a serem superados, fora que a estrutura, o salário, nada disso compensa muitas vezes os nossos esforços. Então muitos professores acabam desistindo, acabam desanimando, acabam fazendo aquela coisa de sempre, aquela mesmice, aquela monotonia, não muda, e aí acabam se desmotivando e acabam sendo um professor que não impacta muito a vida dos alunos. E eu tenho muito medo de perder esse brilho, sabe, nos olhos da docência, porque eu tenho plena consciência de que ser professor transforma a vida dos nossos alunos. Ser professor na sociedade que nós vivemos hoje é transformador, impacta as vidas, mas eu preciso realmente estar disposto a isso. Sempre estar ali me aprimorando, me esforçando, renovando as minhas energias, os meus sonhos, relembrando e reafirmando para mim mesma o porquê que eu escolhi ser professora, para que essa educação ela realmente aconteça e para que essa transformação de vidas realmente aconteça. Então vamos lá para as dicas que eu dou a você para ser um melhor professor em 2023, que também servem para mim, claro. Tudo isso que eu escrevi aqui, tudo isso que eu vou falar, eu refleti para que eu consiga atingir essas metas também junto com vocês. Acredito que é muito importante nós termos paciência. É paciência, é uma virtude a paciência, porque realmente é muito difícil, meu Deus, na educação. Eu não sei o que é mais difícil, se é ter paciência com os alunos, com a gestão escolar, ou com as outras pessoas ao nosso redor, com a quantidade de trabalho, com a carga exaustiva, eu não sei o que é pior, é a questão da paciência. Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. Mas de uma forma geral nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter paciência para saber que não vai ser a minha primeira aula que vai ser melhor. A sua primeira aula vai ser a pior, e aí você vai melhorando conforme o tempo vai passando. Não é porque eu tive um problema com algum aluno ali, que ele não gostou de mim, não gostou do jeito que eu falei, que ele vai ser meu inimigo para sempre. Eu preciso ter paciência para saber que eu plantei uma sementinha no coração dele, e que essa semente vai dar fruto. Então eu tenho que ter paciência também para que eu consiga recolher esses frutos e criar esse vínculo com o aluno. Então a paciência é o primeiro ponto que eu queria falar para você, que nós juntos precisamos trabalhar para melhorar essa questão da nossa paciência. Eu escutei uma psicóloga falando de um podcast que eu adoro, ela disse que quando nós falamos de paciência, por ser uma virtude, por ser algo difícil de alcançar, geralmente nós somos pacientes por aquilo que nós realmente amamos. Então você, por exemplo, se você é casado, você tem paciência com o seu cônjuge porque você ama, você quer aquela pessoa do seu lado, você quer proteger aquele relacionamento. Então você acaba sendo paciente. Você é paciente com seus pais, por exemplo, em questão da tecnologia, vai, por exemplo. Ah, está difícil aqui, não sei, aquela coisa. Você é paciente porque você também ama eles. Então eu refleti muito sobre isso, e é verdade que quando nós amamos algo, é muito mais tranquilo ser paciente porque você sabe que você ama, você sabe que aquilo é importante para você, é importante que aquilo continue sendo sustentável, continue tendo um resultado positivo, porque você sabe do valor que tem. Então todas as vezes que você pensar em surtar, pensa que você ama o que você faz, que você ama aqueles aluninhos, que você sente falta deles, confessa. Eu sei que você sente falta dos seus alunos da Saúde Álvares. Então pensa nisso. E aí a paciência eu acho que vai mudando e você vai melhorando nessa virtude. Outro ponto indispensável para sermos melhores professores em 2023. Empatia e respeito com o nosso aluno. Tem muitos professores que querem que o aluno respeite, que fique quieto, que não sei o que, só que o próprio professor não respeita o aluno, não pensa, poxa, será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Assim, fora do conteúdo, você precisa de ajuda, né? Esse problema que você está passando, eu posso te ajudar, conta comigo, eu estou aqui, poxa, eu sinto a sua dor. Ou então, não, nossa, eu não faço ideia do que você esteja passando, eu realmente não sei, mas eu estou aqui para te ajudar, para te ouvir, conta comigo. Meu, você imagina um aluno escutar isso de um professor. Isso muda. Eu tive uma professora assim, e cara, eu nunca esqueci dessa professora. Você já teve algum professor assim? E eu busco ser essa professora que acolhe, que cuida, além do conteúdo. Porque isso é educação, é muito além do conteúdo que você leciona. Empatia com o aluno é pensar que ele não é uma máquina, que ele não é o robô ali pronto, de ação e reação, sabe a lei do Newton lá? Sei lá, que lei que é? Terceira, segunda lei de Newton, não sei. Aquela de ação e reação, você pergunta, ele responde, você pergunta, ele responde. Não é isso. Ele é um ser humano. Então, você precisa ter empatia com esse ser humano que está ali, pensar nos problemas que ele tem, nos problemas que ele traz para a escola, nos desafios que ele enfrenta como um adolescente, como uma criança, depende aí da faixa etária que você leciona, né? Eu, como dou aula para o ensino médio, então, eu penso mais na questão da adolescência, do Fundamental 2 também. Então, pensa que ele é um ser humano que tem ali suas dificuldades, suas tristezas, suas decepções, ele precisa da sua ajuda também. Então, tenha empatia e respeite o seu aluno, porque isso vai ajudar muito você ser um melhor professor em 2023. A paixão por ensinar precisa estar em nós. Nós não podemos esquecer, nós precisamos sempre nutrir essa paixão por ensinar. Lembra que eu falei que nós, professores, não somos valorizados e por isso muitos desanimam? Esse que é o problema, né? Um dos maiores problemas da educação. E nós precisamos sempre estar nos lembrando do porquê somos professores, do porquê escolhemos aquilo, aquela profissão, sabe? Então, você se lembrar sempre da sua paixão pela docência e lembrar disso nos momentos difíceis, no momento que você quer surtar, que você quer gritar com o aluno, que você quer, sabe, sair da casinha ali naquele momento, lembra, tenta lembrar da sua paixão pela docência, pela paixão da educação, porque isso vai transformar a sua sala de aula, os seus dias, para em busca aí de ser o melhor professor. Sabe uma coisa, assim, que eu acho importantíssima e eu paro para pensar também, e eu vejo que nós estamos falhando muito como professores nesse quesito, que é o acompanhamento dos alunos. Pouquíssimos professores têm esse cuidado de acompanhar o aluno, de saber se ele realmente entendeu, de, poxa, ele não entendeu, o que eu posso fazer de diferente, sabe, estar ali individualmente com aquele aluno, às vezes o aluno tem vergonha de perguntar, ele não gosta de chamar atenção para si mesmo, ele fica quietinho, e você, e às vezes nós como professores, nem falamos nada, a gente pensa assim, ai, ele está quieto, ai, que bom, que maravilhoso, que Deus, nossa, todos os alunos podiam ser quietinhos assim, né, e gente, isso não é normal, uma sala de aula onde as pessoas não falam, é um lugar de troca, de experiências, alguns deles precisam falar, e se a gente não faz esse acompanhamento, gente, isso é preocupante? Então, eu me preocupo com isso, para 2023, eu penso, estou, tenho pensado muito nisso, eu quero que você reflita também, para a gente melhorar nesse aspecto, de acompanhar os alunos que têm dificuldade. Uma dica que eu dou, é fazer um diário observativo, sabe, diário de classe, a gente faz a chamada, etc, e eu já falei isso em outro vídeo, vou deixar aqui linkado para você, sobre a organização dos professores, que eu falei do caderninho e tal, eu acho legal você anotar, mandar com o caderno por aí, nas suas salas e tal, e você percebeu que aquele ano não teve uma dificuldade, anota ali para você não esquecer, que aí na próxima aula, quando você for planejar, você já pensa, você vai ver aqui, nossa, fulano ficou com dificuldade nisso, por conta disso, fulano também, essa parte aqui não ficou tão clara, qual que é o comum entre eles? Será que foi o jeito que eu expliquei? Será que realmente o conteúdo, que eu poderia ter esperado de outra forma, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais tecnológica? O que eu poderia mudar aqui? Porque aí você, na hora de planejar a sua aula, a outra aula para essa mesma turma, você vai perceber que eles tiveram dificuldade aqui, e você vai fazer um acompanhamento diferente, uma aula mais personalizada para aquela turma, e isso faz com que a aula se torne melhor, inovadora, como eu falei para vocês antes, lembra? Então fazer esse diário observativo é muito importante, é muito esquisito, você ver um aluno ali com muita dificuldade, um aluno que está com cara de dúvida, deixar passar, sabe? Ah, estuda em casa. Ai, eu tenho que rir, eu tenho que rir. Calma, né, Bora? Então, ajude o seu aluno, ajude o seu aluno, a educação é transformadora. Para nós transformarmos essa vida desse aluno, nós precisamos estar dispostos a ajudar esse aluno. Quando nós temos essa visão, com certeza você vai ser um dos melhores professores que essa criança, esse adolescente vai ter na vida dele, ele nunca vai esquecer de você. Pode ter certeza que quando ele olhar para trás, se for lembrar dos anos de escola, ele vai lembrar de você, que nunca desistiu dele, que sempre esteve ali para apoiar, que sempre falou, vamos que eu estou com você, não desista, estamos juntos. Nossa, até me arrepia, agora fiquei com vontade de chorar. Cara, eu sou muito emocionada, né? Porque eu penso na educação, gente, eu penso assim mesmo, sabe? O romantismo é muito isso, que é um lugar de troca de experiência. Então, um livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, ó, A Prática Educativa, Como Ensinar, do Antônio Izavala. Gente, tenho esse livro, eu vou deixar o link dele aqui no box de informações. Você comprando com esse link aqui, você não paga nada, nada, nem um centavozinho a mais e me ajuda muito, ajuda muito o canal, tá bom? Então, deixo aqui a indicação para você, porque esse livro muda muito, mudou muito a minha concepção da sala de aula. Tem tudo aqui, desde o início, tem a sequência didática, plano de aula, tem sobre avaliações, tem tudo aqui que um professor precisa saber. Acho fundamental você ter esse respaldo aí nos seus dias, tá bom? Me conta aqui nos comentários o que você tirou desse vídeo, o que você gostaria de falar, seus comentários, esse espaço é seu, eu gosto muito de responder seus comentários, então pode ficar à vontade para comentar aqui, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e te espero no próximo, tá bom? Um grande beijo e até lá. Deixa o like aí, por favor, dê um joinha para nós alcançarmos mais professores. Obrigada. Tchau, tchau.